Música Meus divos e minhas divas Bem gente, eu tô gravando agora Aqui Hoje sábado Eu estava assistindo o Big Brother Brasil Resolvi gravar pra vocês sobre a polêmica Sobre a expulsão de Ana Paula No BBB Bem, quando eu fiquei sabendo da expulsão dela Eu fiquei triste por eu torcer por ela Mas eu falei assim, pô, se teve agressão Eu acho uma atitude digna Do BBB tirar ela Mas aí depois eu assistindo o programa Eu pergunto pra vocês Será que aquilo foi agressão? Será que isso e isso Quer dizer que Que foi agressão aquilo? Que merecia uma expulsão? Sendo que na fazenda teve coisas piores Que todo mundo sabe Que teve E foi Eles abafaram Porque tinha que um participante sair Ser expulso E ele não foi expulso E no BBB Que não foi nada demais A mulher que estava tudo pra vencer Foi expulsa Será que ela merecia Ser expulsa? Ou merecia chegar até o final E ganhar? De certo fato eu falo Ana Paula Ela saiu Mas ela saiu com os fãs dela Com as pessoas que gostam dela Admiram ela Porque ela foi uma pessoa de caráter Uma pessoa que levantou o programa Eu não assisto mais Porque pra mim A protagonista do BBB saiu E eu fico me perguntando o tempo todo Se as coisas vão acontecer assim Justamente no reality Quando acontecer agressão mesmo A pessoa não vai ser expulsa E quando não tiver agressão A pessoa vai ser expulsa Quero saber o que vocês pensam Em relação a isso Sobre a expulsão dela Se foi justo Ou se foi injusto Eu quero deixar bem claro Que eu torcia pra ela Mas estou sendo imparcial aqui Então eu quero saber assim De vocês O que vocês acham Vocês comentam aí embaixo Dá aquele like Entendeu? Compartilha nas redes sociais de vocês Pra me ajudar muito Vamos lá Ganhar bastante viés E é isso aí gente Vamos ficar pra próxima Vídeo quarta-feira Normal Normal né Hoje que eu estou mandando pra vocês Porque eu tinha que mandar Essa polêmica pra vocês Então assim Eu achei a atitude do Renan Muito assim Tipo ela deu dois tapinhas Ele já não gostava dela Só deu assim Ele foi pro confessionário Aí nunca levei tapa Na cara de mulher nenhuma Aí eu fui E recebi tapa Na cara de uma mulher Pra quê? Pra ela ser expulsa Porque ele sabia que ela era forte Porque ele sabia que ela era querida Então foi tudo estratégia dele O que vocês pensam sobre isso? Vocês vão me responder O que vocês pensam sobre isso Eu vou ficando por aqui Se inscreve, dá like Comenta Um beijo pra vocês Meus divos e minhas divas Amo vocês demais E aí Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês